o salve rapaziada também hoje com um vídeo novo aí o miguel legends lançamento jogando solo aí e não é que vai dar né o canto 2 e aí e não cai não e aí e aí e aí Foi ruxando Aquele Luteado Mentira Carmo ele não é ruim não Mas é que Vamos ao inventário É mais um O que é que eu vi que é de mais um Só que eu não sei onde ele está Já vi Caraca A teleportação do cara Caralho Olha isso Esses caras muito lagados Vamos atirar uma amiga Curar aqui Vende leve Carregar Olha isso Caramba! Caramba! Fiquei rushando aqui, caramba! Só esperar ele vir! Caramba! Boa! Deixa eu me curar, né? Esse carinha tem um escudão aqui, é muito bom, cara! Uma motocon, moto velha! Cara, não vou usar mais essa MP5 de perto, cara! Uma decepção atrás da outra com essa arma, Deus me liga! Puxar um fuzil aqui, né? Tem uma M4, né? Tem uma menina de... Aproximação ali, né? Aproximação ali, né? Que os caras sempre rusham, né? Aproximação ali, né? Aproximação ali... M249, irmão, vem nessa caixinha, vai! Não tem um escudão ali, né? Não tem uma menina de caixinha, né? Não tem uma menina de caixinha, né? Vou usar um kit pequeno que é melhor, né? Vou levar a K, que a K é azul, né, então é mais dano, né? A P90 de perto, né, cara? A P90 azul também, então ele vai arregaçar de perto, irmão. Vamos lá. Se quiser gravar para Items aqui, não vai, mano. Vou levar M4, mas não vou levar, não. Munição de rifle. Tô vindo aqui só para ver se tem alguma coisa mesmo, porque... Caraca, mas teve uma chacina aqui, hein, cara? Morreu gente pra quem era, hein, meu irmão? Precisa apelar de fora. Estão tira. Estão aqui na direita. Estão aqui na direita. Estão aqui na direita. Estão aqui na direita. O que é isso? Beleza Não, cara Caramba, irmão É foda, hein Ele tava carambona, carambona É foda de enfrentar, eu devia tocar granada, esqueci da granada, cara Não dá pra ter batada, ele Pô, galera, então tem curtido o vídeo, então, aí, cara Se vocês curtirem, deixa aquele like É um novo Battle Royalezinho que eu lançou aí ontem Gostar do vídeo, eu vou trazer uma gameplay dele, cara Vem pro canal, até live, se você quiser Tranquilo, galera, pra ter curtido, hein Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau